A paz do Senhor irmãos, estou muito feliz em estar aqui em Serra Cainada nesta noite para louvarmos e entradecermos o nome de Jesus em seu lugar a honra e a glória a todo louvor é para o Senhor Deus e louvo a Deus por estar aqui nesta noite por estar conhecendo mais uma família de Deus e por estar conhecendo também os adoradores de Deus porque você veio aqui para adorar o nome do Senhor os adoradores podem levantar as mãos para cima e glorificar este Deus e eu quero louvar a Deus por louvor que diz assim de um anonimato Deus vai te fazer um conhecedor diga de um anonimato Deus vai te fazer um conhecedor aleluia já faz tempo que você está numa prova sem fim já faz tempo que o vento sopra contra ti mas eu quero te dizer os teus sonhos não correrão você vai conseguir eu já montaram aqui pra praga pra assistir tua derrota quem mais não sabe que com Deus você já tem hora marcada a tua bela história Deus vai apagar agora e uma página de vitória dessa ele entrou na guerra pelo meu gigante você é pequeno mas meu Deus é grande sua força é inaparável seu poder é inestimável o mundo para pra ver no partilho vai acontecer o reconheço em sua vida uma revira volta aonde não houver saída eu vou te soltar e você vai ser exaltado o mundo vai saber vai ver o seu retrato noticiado você será um chefe de um anonimato não se for lá não se for lá vai dar o que é inestimável o que vai acontecer o reconheço em sua vida uma revira volta aonde não houver saída até a canha de portas e você vai ter exaltado o mundo vai saber vai ver o seu retrato no noticiário você será um chefe de um anonimato Deus te fará um vencedor você será uma revista você será um vencedor pra Deus curar quem pedir pra Deus renovar seja renovado nesta noite em nome de Jesus levante as mãos para o seu assinio amigo me diga eu Seu renovado Em nome de Jesus primeiro Mais um pouco de rever Quem pediu Pra Deus curar Quem pediu Pra Deus Renovar Se prepare Se prepare Ele já ouviu Teu clamor E não mandou ninguém Pra lhe representar Ele mesmo vem Aqui nesta noite É a sua presença Aqui neste lugar Quando ele chega A doença não aguenta Para ir embora Quando ele chega A situação muda Na mesma hora Quando ele chega Quando ele chega Ele já chegou Aqui Quem pediu Pra ser renovado Seja renovado agora Quem pediu Pra ser curado Seja curado agora Quem pediu Pra ser transformado Se prepare Se prepare Porque ele veio Ele veio Senta ele aqui Ele veio Seu renovado Ele veio Já posso sentir Ele veio Senta ele aqui Tanto assim Coração Coração Pera em pedaço Foi vencido Pelo espaço Dessa vida Foi arremessado Vem pro paz Aceitado Vem pro paz Chora o tempo Vem pro paz Procurando a paz Vem pro paz E Deus vai te abenço Vem pro paz Vem pro paz Pra salvar o homem Vem da fé E por naia É poderoso Vem pro paz 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 Alegra minha alma Vem pro paz 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 Amém.